Com foco na segurança planetária, a China anunciou que planeja desenvolver um sistema de monitoramento de asteroides que representem ameaça à Terra, evidenciando as ambições cada vez mais crescentes do programa espacial do país. De acordo com o vice-diretor da Administração Espacial Nacional da China, Wu Yanua, em entrevista à TV estatal, a China pretende explorar maneiras de destruir asteroides que colocam o planeta em perigo. Para testar o sistema, o Programa Espacial Chinês vai enviar uma espaçonave em direção a um asteroide em 2025 ou 2026 para estudá-lo e em seguida mudar seu curso. Acrescentou, Yu, sem acrescentar detalhes sobre como isso funcionaria. A grande nação asiática deu uma guinada em seu programa espacial nos últimos anos. Em janeiro, Yu revelou que Pequim assinou um acordo com a Rússia para construir uma base na Lua. No ano passado, uma missão lunar chinesa retornou à Terra com amostras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL